Pois é, pessoal, a esquerda é aquele negócio, né, acuse-os do que você faz. Falaram um monte de tempo dizendo que Bolsonaro ia dar um golpe, Bolsonaro ia dar um golpe, Bolsonaro nada. Agora, a esquerda, lá no Peru, deu um golpe. O presidente do Peru acabou de anunciar a dissolução do Congresso. Vamos entender o que é isso, porque isso é muito mais sério do que pode parecer, até porque isso pode se parecer com a situação nossa aqui no Brasil a partir do ano que vem. Vamos entender isso. Essa notícia foi sugerida por Eder Sena, Dog Caramelo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, por que a situação lá no Peru é parecida com a nossa aqui no Brasil, ou vai ser parecida com a nossa situação no Brasil ano que vem? Lá também o presidente é de esquerda, né, o Pedro Carrilho foi eleito o primeiro presidente de esquerda, eleito no Peru em muito tempo, mas o Congresso, tanto a Casa Baixa, a Câmara, como o Senado, são mais à direita. Então, o presidente teve vários problemas, não conseguiu governar muita coisa, já ia enfrentar o terceiro processo de impeachment e, dessa vez, tinha tudo para passar. O processo de impeachment lá no Peru é um pouco diferente do nosso aqui, então, ele conseguiu se livrar dos dois primeiros processos de impeachment, mas nesse agora, que justamente, um novo escândalo do governo de Pedro Carrilho complica a situação no terceiro caso de impeachment que iam fazer com ele, ia ser votado agora, o que ele fez? Ele dissolveu o Congresso. Então, o presidente Pedro Castilho dissolveu o Congresso e instaurou um governo de exceção. e aí você vai ver, curiosamente, como as redes de televisão vão dar essa notícia de forma muito natural aqui no Brasil, né, afinal, a esquerda fazendo não tem problema nenhum. A esquerda dar golpe para esse pessoal não é problema nenhum. O problema é a direita. Como assim? Como que a direita vai dar golpe? A direita, que é um governo menor, não pode. Tem que explorar mais o povo, né, não pode ter esse negócio de diminuição do governo, não. Tem que ser governo pessoal cada vez maior, né. Então, tá aqui, ó, tem a notícia que ele falou aqui, parece que a coisa tá acontecendo nesse momento. Ele fez esse discurso, a coisa de duas horas atrás, então, dissolveu o Congresso, instalou um governo de emergência nacional, ele garantiu que convocará eleições no menor prazo possível para elaborar uma nova Constituição, no mínimo em nove meses. Ou seja, lembra aquela história lá do Chile, da Constituição do Chile, que coisa tal, que não foi aprovada pelo povo? A esquerda quer fazer novas Constituições pra quê? Pra garantir ela própria no poder. É o que eu falei pra vocês, a esquerda se sentiu perdendo o poder na América Latina. Estão fazendo o todo possível para retornar agora, né. E aí, inclusive, mudando Constituição, mudando as regras do jogo, porque eles sabem que do jeito que tá, eles iam perder a eleição pra sempre a partir daqui. Estão fazendo um esforço fora do comum pra ficarem no poder infinitamente. Eles sabem que se saírem, não voltam mais. E é o caso clássico aqui do Peru, né. O cara vai fazer uma Constituição nova, certamente, agora que ele já tá como um ditador, já botou um governo de exceção, já botou o carro na rua, né, já acabou com o contraditório, já não tem mais ninguém pra opor a ele lá. Vamos supor, se o STF de lá falar que não, que não pode, não sei o que lá, ele vai desacreditar o STF, vai tirar o juiz, porque agora que já fechou o Congresso, que diferença vai fazer, né. Então, essa é a situação que você tem lá no Peru. A esquerda, meu amigo, ela acusa os outros do que ela mesmo faz. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. Aqui no Brasil, existe sim um risco muito grande de um golpe, mas não um golpe da direita, não um golpe de Bolsonaro, um golpe da esquerda. A esquerda adora dar golpe por aí, justamente, os legisladores, os deputados e senadores falaram que estão tranquilos que, na verdade, não tem nenhuma movimentação das Forças Armadas, ou seja, o Pedro Carrilho não teria o apoio das Forças Armadas e que ele provavelmente será preso imediatamente. Vamos ver se isso vai acontecer, porque, no final das contas, é aquilo que eu falo sempre pra vocês, no final das contas, o Estado, ele quer sempre tender pro socialismo, ele sempre vai tender pra esquerda. Por quê? Porque a esquerda é um Estado maior, significa um Estado que suga mais riqueza dos indivíduos para ajudar o pessoal que está no próprio Estado. Então, as pessoas que estão dentro do Estado, o que inclui as Forças Armadas, o que inclui a polícia, geralmente têm uma tendência a mais pra esquerda. Não estou dizendo que todo mundo seja de esquerda no Estado. É lógico que não. Tem pessoas de direita, tem pessoas que estão dentro do Estado, mas percebem que o Estado grande demais é ruim, prejudica a economia do país, prejudica até o próprio governo, porque, para o governo, para o parasita, para qualquer parasita, é ruim quando o hospedeiro morre. Se o hospedeiro morrer, o parasita também não consegue se alimentar. Então, tem muita gente dentro do Estado que percebe o problema, que o Estado tem que ser menor para justamente deixar a economia florescer e até para o próprio governo se dar bem no futuro. Mas são uma minoria. A maior parte das pessoas dentro do Estado querem um Estado maior. Isso, principalmente aqui, é uma característica muito latina, aqui na América Latina é muito comum isso. Todo mundo sonha com esse sonho de crescer a economia pelo próprio governo, que não existe isso. O governo não cresce a economia. O governo favorece amigos. Ele pode dar dinheiro para alguns amigos e favorecer esses amigos. Esses amigos vão crescer. Agora, a economia como um todo não cresce desse jeito, porque a única forma da economia crescer é justamente pela interação voluntária entre as pessoas e livre de interferência do Estado. Então, quando o Estado começa a pegar dinheiro para dar dinheiro para os amigos, aí ele está piorando a situação ao invés de melhorar. Enfim, a gente não sabe qual vai ser o resultado disso ainda, como vocês podem ver. Os congressistas estão dizendo que esperam que o presidente Perú seja preso por conta do golpe, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Vamos aguardar. Ele estava para sofrer uma votação hoje no Congresso, justamente que deveria fazer o impeachment dele, e ele fechou o Congresso. É o que eu falo para vocês. Não é impossível imaginar uma situação dessa aqui no Brasil. Como eu falei com vocês, o Lula é uma pessoa de esquerda, foi eleito presidente, mas vai enfrentar um Congresso que é majoritariamente de direita, ou seja, contrário às ideias dele. Por mais que ele vá conseguir, certamente, comprar uma parte desse Congresso, não vai conseguir comprar todo mundo. Então, existe uma possibilidade dele ter esse tipo de problema. Certamente vai ter muita pressão popular para derrubar o Lula. E vamos ver como é que isso acontece ano que vem. É algo preocupante, não tenha dúvida. É algo bastante preocupante, sim. E está aqui o UOL falando assim, embora de forma muito calma, não, ele fechou o Congresso. Imagina se fosse o Bolsonaro fazendo isso. Vamos ver o que vai acontecer. Os adversários políticos mais extremos em um ato inédito se unem com o único propósito de fazer fracasar ao governo para tomar o poder sem ter ganado previamente uma eleição. Esta situação intolerável não pode continuar. Por o que, em atenção ao reclamo cidadão ao longo e ao longo do país, tomamos a decisão de estabelecer um governo de excepção orientado a restabelecer o Estado, o Direito e a Democracia. Ou seja, o que ele falou aqui? O Congresso não está deixando ele governar, está agindo quanto está tornando inviável o governo dele. Por isso, ele está fazendo um governo de excepção. Repara como você não pode ver perfeitamente o Lula falando isso. Imagina que o Congresso realmente dê suporte à direita, não deixe o Lula fazer as maluquices loucas que ele pretende fazer ano que vem. O que ele vai fazer? É bem possível que faça exatamente isso. E alguém vê o STF proibindo o Lula de fazer isso? Ou limitando o Lula de alguma forma? Alguém vê as Forças Armadas contra o Lula ano que vem? Eu não sei não, hein? Está arriscado? Esse pessoal que está aí na porta dos quartéis pedindo golpe das Forças Armadas? Cuidado! Eu acho que é mais provável as Forças Armadas derem um golpe a favor do Lula do que contra ele, hein? Mas, enfim, posso estar errado. Não sei de nada. Acho mais provável para um lado do que para o outro. Infelizmente, é isso que a gente está vendo aqui na América Latina, né? É, é isso daí. O cara deu golpe. Pelo menos tem mais bolas que o Bolsonaro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto